Aqui no Brasil também vai ter polarização e eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva, essa polarização deve acontecer nas capitais. Nas capitais deve acontecer quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Em São Paulo será muito visível isso. Possivelmente, não sei se em Recife vai ter candidato bolsonarista, não tem. Se tiver, se tiver vai pegar. Como é que fala? A cobra vai fumar. Mas o que é importante é que quando você é eleito, você é eleito para trabalhar, você não é eleito para ficar falando bobagem. E quando você perde, quer dizer, o ex-presidente já está mais do que provado, ele não sabe fazer política civilizada. Ele é um estimulador do ódio, ele é um estimulador da mentira. Ou seja, ele vive contando mentira, sabe, através das fake news, 24 horas por dia.